A história de Lin Xinyan é tão fantástica que fica difícil distinguir o que é lenda e o que é fato. Ela nasceu em 1629, uma época em que a China estava em guerra com impérios vizinhos. Era o fim do período da dinastia Ming no poder. O pai dela era um militar empobrecido que, apesar da miséria, tentou ensinar para a filha o que ele sabia fazer de melhor, a luta, o combate com a espada e as artes marciais. Os pais de Lin morreram cedo e ela precisou se prostituir para sobreviver. Seu ponto de trabalho era na margem de um rio chamado Qin Hui e foi ali que ela conheceu Zhu Shang-Chu, que era rei de Qin Zhu e que se encantou não apenas com a aparência de Lin, mas também com o talento que ela tinha com a espada. Lin foi levada para a corte como amante de Zhu Shang-Chu e lá foi convocada também para ensinar artes marciais para as outras concubinas. Por ser um período de fome e revoltas na China, esse exército de mulheres se provaria útil em muito pouco tempo. Zhu Shang-Chu foi sequestrado durante uma rebelião e Lin mandou todas as concubinas para lutarem na defesa do seu mestre. Apesar da coragem, as mulheres estavam em número muito menor, com armas e treinamentos inferiores e foram derrotadas. Lin Xiang, Lin Xin Yang e muitas das suas soldadas morreram em batalha por volta de 1644. Com todo esse passado, Lin tinha apenas 15 anos. Sua história foi mantida viva pela tradição oral, até que o escritor Cao Shui-Quin, esses nomes chineses eu devo estar pronunciando tudo errado, mas o escritor Cao Shui-Quin, no século XVIII, a eternizou no livro O Sonho da Câmara Vermelha, considerado um dos romances chineses mais importantes de todos os tempos.